Música Olá, está no ar mais uma edição do Semana Legislativa, nossa revista eletrônica com o resumo dos principais fatos e notícias que marcaram a semana na Câmara de Vereadores. Veja agora os destaques desta edição. Música Vereadores aprovam o orçamento do Executivo para o ano de 2015. Contribuição de iluminação pública passa a valer em São José a partir do ano que vem. Meio Ambiente Legislativo apresenta programa Câmara Sustentável. Moderno e atualizado, o novo site da Câmara mantém o compromisso de informar com transparência. Música O orçamento para o ano de 2015 foi aprovado pela Câmara. O valor fixado é de R$ 2,750,000,000. O orçamento prevê as despesas e investimentos no município para o próximo ano. As áreas que vão receber maior recurso são saúde e educação. O orçamento também prevê a implantação do BRT na cidade. A Câmara de Vereadores aprovou a lei orçamentária anual que fixa receitas e despesas públicas municipais. O orçamento previsto para São José em 2015 é de R$ 2,751,131,000. A maior parte desse recurso é destinada a despesas, como pagamento de pessoal e custeio de subvenções. Para novos investimentos são previstos R$ 483,681,000,000. Nossa cidade tem um orçamento robusto, mas as demandas são maiores ainda. BRT, obras, serviços. Então foram feitas inúmeras audiências públicas. Na realidade, 19. A nossa comissão também fez uma audiência pública, porque é importante a participação da população para direcionar esse investimento. Saúde e educação são os setores que receberão mais recursos. Juntos, ultrapassam R$ 1,1 milhão. Cumpriram com um preceito legal, que é investir pelo menos na educação 25% e 15% na área de saúde. Na educação, ok, atingiu um pouco mais de 25%. E na saúde, o dobro está sendo investido. Ao invés de 15%, está sendo mais de 30% sendo aplicado na área de saúde em São José. Das 34 emendas que o projeto recebeu, duas foram aprovadas. A primeira garante a construção de rede de água e esgoto no bairro Recanto dos Tamoios. Para atender a reivindicação dos moradores, a emenda transfere R$ 1,5 milhão da Secretaria de Transportes para o programa de saneamento. Esse momento agora de aprovar o orçamento com uma emenda específica para o Recanto Tamoios, sem dúvida foi uma grande vitória no projeto de orçamento para 2015. Agora temos algumas etapas. A primeira é a sanção do prefeito. A segunda emenda, a lei orçamentária, atualiza valores de acordo com projeções econômicas mais recentes. No meio do ano é feita as audiências públicas e aí em setembro é remitido para a Câmara Municipal. Então nesse período algumas projeções vão se alterando, como por exemplo a inflação, a previsão de arrecadação. Então essa emenda que foi aprovada a 34 foi mais para adequar a peça orçamentária diante do que a gente está prevendo para o ano que vem na economia mundial, na economia nacional. Para atender uma determinação da ANEL, a prefeitura poderá cobrar do cidadão joseense uma taxa de contribuição para iluminação pública. A tarifa foi amplamente debatida na Câmara e até a aprovação do texto final, os vereadores reduziram a tabela de valores a serem cobrados na contribuição. Acompanhe na reportagem. Vereadores aprovaram mudanças no projeto de lei do Executivo, que prevê a cobrança da contribuição de iluminação pública em São José dos Campos a partir do próximo ano. O projeto foi aprovado com sete emendas. Entre as principais alterações estão a redução de até 100% no valor da tarifa, a criação de um fundo para investimentos e um novo sistema de iluminação com lâmpadas econômicas. Foram vitórias dos vereadores aqui através de algumas emendas que conseguiram. Hoje o projeto também vai dar o 15% do ganho que for aplicado hoje na cidade. Então isso, o investimento também vai ser forçado e vai ficar muito bom. Pela nova tabela, o valor da contribuição passa a ser cobrado de acordo com o consumo. A tarifa residencial varia de R$ 1 a R$ 4. A contribuição das indústrias poderá ser de R$ 100 até R$ 2.500. Já os estabelecimentos comerciais terão duas tabelas. Os de pequeno consumo pagarão entre R$ 10 e R$ 40. Já os grandes estabelecimentos, a tarifa pode ser de R$ 50 até R$ 250. As concessionárias de serviços públicos como a IDP Bandeirante e a Sabesp e prédios públicos como a Câmara e o Passo, agora também terão de contribuir. Só estão isentos templos religiosos e entidades filantrópicas. Eu acho que São José dos Campos hoje, você consumidor que tem uma residência, vai pagar em torno de R$ 1 a R$ 4 no máximo. As grandes empresas de São José vão pagar R$ 2.500 por mês. Então essa é uma tabela mais justa, uma tabela mais social. Quem gastar mais vai pagar mais e quem gastar menos vai pagar menos. Se você comparar com as prefeituras vizinhas, Caraguá e Taubaté, lá é R$ 8, R$ 10. Aqui nós estamos, para a população, está sendo R$ 2,50 a taxa. Nós procuramos conhecer os diversos métodos de cobrança, comparar com o que está sendo praticado em outras cidades e distribuir de forma o mais justo possível. A iluminação pública será um desafio para São José, que terá que cuidar dos quase 72 mil pontos de iluminação entre ruas, avenidas, praças e parques públicos. Nós temos uma negociação com a Bandeirante Energia, para que ela faça o serviço que ficou em aberto durante os meses de janeiro e fevereiro. Que é o período que nós vamos necessitar para estar contratando a empresa que fará a manutenção da iluminação pública na cidade a partir do ano que vem. Vereadores do PSDB pretendem questionar a cobrança da contribuição de iluminação pública na justiça. Enquanto nós não conseguirmos derrubar na justiça a cobrança dessa taxa, nós vamos fielmente fiscalizar esse processo porque entendemos injusto a cobrança dessa taxa no município e o serviço também não é de boa qualidade. Por outro lado, uma sugestão talvez seria a prefeitura assumir o serviço no primeiro ano, fazer um levantamento de quanto realmente, efetivamente, esse custo é para o município e aí sim poder propor um valor a ser cobrado. A nova contribuição para a manutenção e expansão do serviço de iluminação segue a uma orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Cada município tem autonomia para definir como o serviço será custeado. A partir de agora, quem ajudar a cuidar do meio ambiente vai ganhar descontos nos impostos. Um projeto aprovado na Câmara cria o IPTU Verde em São José. A proposta é oferecer descontos para moradores que usam nas casas alternativas sustentáveis para a economia de água e energia. Confira. Os moradores de São José dos Campos que investirem em reformas e construções sustentáveis poderão receber descontos de até 12% sobre o valor do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Uma lei de autoria da vereadora Renata Paiva institui na cidade o programa IPTU Verde. A lei autoriza a prefeitura a criar um programa de descontos para donos de imóveis que adotarem medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente. Ele cria incentivos fiscais para aquele que preserva, de alguma forma, os recursos naturais dentro das suas residências, do seu comércio, na indústria, num terreno. O desconto vai de 2% a 6% e acumulado pode chegar a até 12% para imóveis com sistema de captação de água da chuva, reuso da água, aquecimento solar e construção com materiais sustentáveis certificados. Na construção, tecnologias de inteligência que visam economizar a energia, a água, enfim. Os nossos escassos recursos naturais que são finitos. E a gente tem uma grande responsabilidade de proteger, de preservar e de economizar. Os interessados em obter o benefício devem protocolar o pedido e sua justificativa no órgão competente com informações sobre as medidas adotadas. O benefício vale somente para os contribuintes kits com suas obrigações tributárias. Dois projetos de lei aprovados por unanimidade autorizam a Prefeitura de São José a firmar um convênio com instituições sociais da cidade. As entidades, localizadas na Zona Sul e Zona Norte, mantêm um trabalho educacional com crianças e também com a promoção social de famílias de baixa renda. Esta creche onde estudam 105 alunos pertence ao CACEPAF, Centro de Assistência Social Evangelico Palavra de Fé. O local, no bairro Santa Hermínia, oferece várias atividades a crianças de 0 a 5 anos. A creche é um dos trabalhos do CACEPAF, uma instituição sem fins lucrativos, criado em 2001, que tem como objetivo realizar ações de cunho social e promoção da cidade na região leste de São José. Em função do trabalho da instituição, a Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar um convênio com a entidade. O convênio foi firmado no valor de R$ 1,2 milhão, que será repassado à instituição durante um período de 12 meses. Outra creche da cidade também teve um convênio com a Prefeitura aprovado pela Câmara. A creche, que fica no bairro Campo dos Alemães, será coordenada pela Associação Missionárias da Santíssima Trindade. O acordo previsto visa repassar à associação R$ 2,5 milhões para o ano de 2015. Durante os meses de dezembro e janeiro, os vereadores entram em recesso parlamentar. A pausa no trabalho do Legislativo não são férias e representa apenas a suspensão das sessões plenárias. O recesso não afeta os setores administrativos da Câmara, que funcionam normalmente. No dia 15 de dezembro, teve início o recesso parlamentar na Câmara de São José. As atividades parlamentares de caráter deliberativo, votações e análises de projetos, por exemplo, e também as reuniões das comissões serão retomadas a partir de fevereiro. A medida é respaldada por lei. O artigo 7º da Constituição Federal determina ao Poder Legislativo um total de 55 dias por ano para estipular o período de recesso. Mas durante o recesso parlamentar, as atividades na Câmara não param. Os gabinetes dos vereadores e o setor administrativo funcionam normalmente. Qualquer cidadão que precisar dos serviços da Câmara vai poder utilizá-los. E em período normal de expediente, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 da tarde às 5h30. Os parlamentares ainda continuam a exercer os trabalhos de campo com o cidadão, mas não precisam comparecer ao prédio da Câmara. Com o fim do recesso, todas as atividades do Legislativo voltam à normalidade. A TV Câmara exibe ao vivo, na íntegra, todas as sessões plenárias. E ainda nesta edição, Câmara Sustentável, programa prevê incentivar ações de preservação ao meio ambiente no prédio do Legislativo. Tchau! Tchau!